Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa conversa de política e nós estamos tendo o prazer agora de receber o ex-vereador de Natividade, Arthur Ribeiro, que vai falar um pouco pra gente sobre a política lá da região sudeste, né? Ele que foi vereador de Natividade, presidente da Câmara da Cidade e que agora também está em andado aí pelo Estado, vendo a política. Ele que é um dos articuladores da pré-campanha do PROS, né? Pra governador do ano que vem, que tenta trabalhar o nome do senador, o ex-senador Ataídes Oliveira e vão falar especificamente sobre a região sudeste, que é a sua região, Arthur. Primeiro, muito obrigado por receber a gente. Uma coisa que eu tenho batido, já fiz editorial, já fiz uma conversa com alguns líderes da região sudeste é do deserto de representatividade que a região passa há alguns anos. Como que você vê essa questão? Você acha que isso impacta no desenvolvimento regional? Então, Cleber, primeiramente agradecer, né? Poder estar participando deste programa tão importante, desse portal de notícias de uma credibilidade muito grande do Estado. É uma satisfação estar contigo aqui hoje. Então, a região sudeste, Cleber, na criação do Estado, nós tivemos uma representatividade relativamente ótima, né? Porque tivemos deputado federal, tivemos vários deputados estaduais, mas há muito tempo, né, essa região, ela se tornou esquecida, né? Nós ficamos aí sem essa representatividade há muito tempo. O último representante que nós tivemos na Assembleia foi o deputado Zé Viana, né? E eu acho que essa ausência de representatividade no Legislativo, ele traz um negativismo muito grande para a região. Até porque eu vejo que na criação, toda a criação de conselhos, seja ele que é conselho municipal, conselho estadual, federal, você busque, então, a inserção de pessoas, né, das classes, de todas as classes sociais. E acho que a Assembleia é um conselho. E, na verdade, eu vejo essa ausência com muito prejuízo para a região. Nós temos uma região aí que mais de 120 mil, né, 120 mil habitantes, uma área aí de quase 50 mil quilômetros quadrados, e, no entanto, nós não temos essa representação tão desejada por nós ali, pertencente a esta região. E, com certeza, o prejuízo é grande, porque você veja bem que na hora de você puxar a brasa, vai puxar para onde é a região que você reside, né? Vejo ali, na época das eleições, a votação de muitos deputados chegaram ali na região, saíram com os seus votos, e, de repente, na hora que a gente mais precisa, nós não temos essa representatividade tão dita. O último exemplo que eu tenho como base é na pandemia. Você vê que, no momento crítico, Porto Nacional, rapidamente, ela conseguiu ali as UTIs. Em razão de quê? Em razão da sua alta representatividade, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. E essa falta de representação, ela, com certeza, é prejudicial. Eu lembro também, na época que nós tínhamos aí o deputado Cassio do Vasconcelos, ele mais que rapidamente puxou a Universidade Federal para Arraias, que fica ali no extremo. Que nada contra Arraias, mas eu vejo que, geograficamente falando, essa universidade teria que ser mais centralizada dentro da região, porque ali serve mais, hoje, ali o sul de Goiás, aliás, o norte de Goiás. Então, isso tem que ter essa representação. E eu vejo agora, para 2022, Cleber, que a região se acorda a cada momento. Tem vários nomes aí se colocando à disposição, nomes de uma referência muito boa. Eu vejo aí muitos nomes, e eu acho que é a oportunidade agora do seu povo valorizar esses nomes e realmente fazer com que a gente possa ter essa representatividade tão sonhada, retornar novamente na Assembleia Legislativa. Esse é o meu ponto de vista inicial. Eu conversei com o Erci Filho, o ex-prefeito de Anópolis, hoje chefe de gabinete do Ministério do Turismo, e o Erci fala o seguinte, é uma coisa interessante, ele fala que a culpa não é do eleitor, que a culpa é dos líderes, que os líderes não estão tendo essa preocupação da representatividade. Como que você vê? Você acha que a liderança tem uma responsabilidade nessa queda da representatividade da região sudeste? Não tenha dúvida, Cleber, não tenha dúvida. Hoje, os líderes, eu acho que eles são os principais responsáveis, coaduno perfeitamente com o que diz o colega Erci, na qual eu tenho uma amizade bem forte. Eu acredito que o líder é responsável, sim. É na hora de fazer a apresentação dos nomes à sociedade. A sociedade de hoje, que anda tão sofrida, às vezes, falta essa vontade de buscar informações, junto aos políticos. E o líder, quem está mais antenado, é que tem que estar apresentando essa necessidade ao povo e também falando da vontade de cada um poder pleitear esse cara. Concordo plenamente com o que diz o colega Erci. Você anda muito aí a região, você tem um líder já bem conhecido na região. Quais são hoje as principais necessidades que você vê aí do sudeste? O sudeste hoje, Cleber, como você disse, eu tenho andado muito. Desde 2015, que eu ando todo o estado. Eu conheço muito bem o estado de Tocantins. E a região sudeste, o que carece muito, muito mesmo lá, é maior incentivo por parte do poder público mesmo. Eu vejo que nós temos uma economia muito pujante, que poderia ter mais incentivo. Lá nós temos um turismo ecológico fantástico, um turismo religioso fantástico, o agronegócio, então, nem se fala. Então, no entanto, a mineração, e, no entanto, falta, falta políticas públicas endereçadas à região. Eu acho que esse é o canal. Nós devemos ter muitas ações mais concretas que venham a viabilizar emprego, geração de renda, levar as indústrias, porque realmente isso não pode ficar dessa maneira. O emprego hoje é absorvido por grande parte da região pelo poder público. O poder público não pode arcar com isso sozinho. Nós temos que ter formas para poder criar, buscar alternativas que possam, então, dar sustentação e melhorar as condições de vida da nossa gente. Eu vejo lá. Lá tem o projeto Manoel Alves, que é um projeto que promete o Grêmio muito de fruticultura, mas que parou no tempo. Até estava conversando com o prefeito Zé Salomão, também, um tempo atrás, e ele falava sobre essa questão. Era um projeto que poderia realmente ser revolucionário para a região sudeste, né, Arthur? Não tenha dúvida. Eu conheço bem esse projeto, porque, como você disse aí no início da entrevista, além de vereador, eu fui diretor de uma das escolas agrícolas, a escola mais importante aí da região sudeste. Eu fiz vários giros nos 21 municípios da região, na captação de alunos para poder, então, frequentar essa escola. E tive o prazer de estar dentro desse projeto e realmente vejo com preocupação. Hoje, a única cultura mais praticada lá é o da banana, enquanto que poderia se expandir ainda mais. É como eu te falei antes. Precisa, então, fazer um estudo maior para poder, então... Nós temos uma participação muito grande na parte da zona rural, dos nossos familiares aí, da pequena agricultura familiar. É o momento de estar inserindo, né, esse tipo de pessoas para poder gerar emprego e renda. E, realmente, o projeto, ele, ultimamente, tem decaído bastante. E isso é muito preocupante para nós. E você falou uma coisa importante também, que é do turismo, né? Você tem os azuis lá em Aurora, você tem as cavernas em Taguatinga, perto de Dianópolis também tem muita coisa bacana, né? Ou seja, e há um movimento dos empresários locais para o desenvolvimento turístico. Como que você vê essa possibilidade de alavancar o turismo aí da região? Então, há uns 45 dias atrás, eu tive a oportunidade de rodar toda a região sudeste. Nós fomos em Rio da Conceição, que tem um potencial grandioso. Passei em Dianópolis, como você falou, almas também. Aliás, a região quase que toda, ela tem um potencial gigantesco. O que realmente está faltando é com que a gente abrace a causa, a sociedade se agregue, se junte e busque fazer com que essas coisas possam sair do papel e ser mais concretas. Em Arraias, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de visitar com as cachoeiras. Você precisa ver que coisa mais linda. Mas tem estrutura. A estrutura é muito mínima. Quando se fala em estrutura, você não tem hotel, várias cidades com questão de um aeroporto para poder fomentar, então, o turismo. O turista, quando chega no lugar, ele vem para gastar. Mas, quando ele vai a primeira vez, que ele não é bem acolhido, ele não vai voltar e não vai fazer boas propagandas. Isso é muito preocupante. Nós temos a matéria-prima, temos um potencial gigantesco, porém, deixamos muito a desejar. Isso é fato. Sim. Arthur, e você tem seu projeto também para o ano que vem. Quer dizer, você trabalha com essa possibilidade de sair com uma candidatura também estadual. Como que você tem pensado 2022? Então, Cleber, 2022 é um projeto que a gente vem desenhando agora. Agora, eu costumo dizer assim, a gente vai tentar viabilizar esse projeto, logicamente, buscando o apoio dos líderes, como nós citamos agora há pouco, para fazer com que eles conscientizem da necessidade dos nomes da região serem votados. Eu tenho esse conhecimento na região e queria muito poder contribuir com o estado de Tocantins, mas, mais precisamente, com essa região sudeste que tem sido sofrida ultimamente por falta dessa tão falada representatividade. A gente, já com a certa experiência de vida, eu acredito que iremos desenvolver um bom mandato na Assembleia. Naturalmente, a gente sabe que não é fácil, mas não é impossível. Basta querer. E eu fico feliz demais porque esse ano de 2022 vai ter bons nomes. Nós temos aí, além do S.I., nós temos o Ailton Araújo, que é um prefeito renomado, que fez gestão maravilhosa na cidade de Santa Rosa. Temos dois vereadores de Dianópolis, que é o Tucão e o Manim do Zoa. Tem o próprio Zé Viana, que ainda ensaia a candidatura. Temos o Wagner Gentil, que é o ex-prefeito de Arraias. Enfim, eu acho que tem nomes capazes, então, de representar muitíssimo bem a nossa região. E não somente para tentar alavancar esse turismo ecológico, como também o turismo religioso. Eu, que sou da querida natividade, que você também conhece, nós temos um turismo religioso magnífico. Nós temos a festa da Romaria do Sr. do Bonfim, que é a maior manifestação religiosa e cultural do Estado. Além disso, temos a padroeira do Estado, que foi agora recentemente, dia 8 de setembro, a padroeira do Tocantins, que eu acho uma festa, por ser uma festa de uma dimensão tão grande, ela se torna uma festa tímida, porque falta de engajamento por parte dos municípios do Estado. Afinal, ela não é padroeira só da região sudeste, é padroeira estadual. Só que eu acho que tem que desenvolver algo mais esplêndido, que possa, então, fazer uma captação de vários municípios, para fazer uma festa realmente como ela merece. E tem a festa do Divino Espírito Santo em Natividade, Monte do Carmo, que já está mais afastada aqui, mas é uma festa muito grande. A festa do Divino em Natividade é a maior do gênero no Estado. Eu acho que há necessidade dessa representatividade. Você vê, né? Tantos exemplos, você colocando aí, de projetos que poderiam ser promovidos, gerando emprego, renda também, além, logicamente, valorizando a crença das pessoas, mas também oportunidade de desenvolvimento regional. Porque eu tenho defendido isso mesmo. A região sul e sudeste precisam ter essa noção, essa conscientização de que elas precisam voltar a ter representação. E como você bem diz, nomes bons não faltam, né? Os nomes que vocês citaram aí são todos eles excelentes. Meu amigo Ailton Araújo, grande prefeito, grande gestor, que inclusive eu quero também trazer aqui para conversar sobre essa questão. Arthur, muito obrigado a você. Boa sorte aí nos seus projetos e vamos falar outras vezes aqui na nossa conversa de política, viu? Vamos estar sim, Cleber. Eu vou estar sempre à disposição do amigo, até porque eu tenho um respeito e um carinho especial aí pela sua pessoa. Conte comigo sempre. Eu agradeço mais uma vez, tá bom? Tá certo, então é isso, pessoal. Nós entrevistamos então o Arthur Ribeiro, ex-vereador de natividade, falando aí sobre a região sudeste. E nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima. E aí E aí